Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam na santa paz de Deus. Hoje eu venho com um vídeo de guloseima, vou mostrar para vocês o que eu comprei para estar se comprando os personalizados e colocando também naquelas embalagens que são os brigadeiros e os beijinhos e também vou estar mostrando o que eu comprei para fazer o cachorro quente. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sininho para poder estar recebendo todas as notificações de vídeo que eu posto aqui e você que já é, continue dando aquela curtida e compartilhe os meus vídeos. E aí eu peguei um pacote de guardanapo, que aqui estava sem nenhum. Esse aqui foi, ai não está aqui não, mas eu lembro, foi R$1,09. Ele vem com R$0,50, né, guardanapo. Aí peguei três gelatinas dessa marca aqui, Dr. Ocain. Peguei de abacaxi, que é amarelinha, né, tutifruti, que é azul. E peguei a de morango, que é vermelhinho. Então vai super combinar com a decoração da festa. Aí peguei uma, duas, três, quatro caixinhas desse leite condensado aqui da Italac, que foi o único que tinha lá no mercado, foi R$2,69 cada caixinha. E peguei duas da Italac também, que estava custando R$3,69, viu? Cada uma dessas duas aqui grande, que a grande tem R$3,95. Aqui é para estar assim fazendo os brigadeiros e os beijinhos. Aí peguei para o patê, duas sardinhas dessa aqui, ó, que é molho de tomate. E peguei duas sardinhas com óleo dessa marca aqui, Coqueiro. Cada latinha dessa estava custando R$3,59. Eu achei bem carinha. Mas foi o único mercado que estava aberto na hora que eu fui com meu esposo. E a gente queria passar, né, as compras tudo em um canto só. Aí eu peguei esse extrato aqui de tomate e elefante, que foi R$1,99. E duas maionese, que é da Fugini, que foi R$1,45. Aí peguei para o hot dog, esse molho aqui de tomate, que foi R$1,49 da Tarantela. Na verdade eu peguei, não, eu peguei um só mesmo. E aqui também é para o cachorro quente, viu gente? Aí eu vou cumprimentar com tomate, esse temperinho que tem em casa mesmo, que é cebola com entinho. Aí para o brigadeiro, eu peguei esse aqui, essa latinha aqui de Nescau, da Nestred, 200 gramas. Para o cachorro quente, o brigadeiro e o beijinho. Eu peguei, no caso aqui, três caixinhas da Italac de creme de leite leve. Estava custando, deixa eu ver se tem aqui o preço. Aqui, R$2,59 cada caixinha. Ah, o Nescau, gente, foi R$3,00 e alguma coisa. Eu não lembro, e a notinha não sabia que está aqui agora. Mas foi R$3,00 e alguma coisa isso daqui. Acho que foi R$3,99. Alguma coisinha assim nessa lata. Aí peguei esse granulado aqui, olha que coisa mais feia. Eu vim ver quando cheguei em casa, todo patifado. Desse aqui da Doril. Aqui tem 150 gramas. Dá muito bem, porque são pouquinhos brigadeiros, gente. Como só é para a família, a mesma festinha. Então aqui vai dar o suficiente. Ah, gente, esqueci de mostrar no vídeo de ontem. Sobrou esses apitos aqui. E eu vou estar se colocando nas sacolinhas. Aí peguei também para o cachorro quente, gente. Essa... Esse tanto aqui, olha. Aqui tem 3 quilos, 700 e poucos gramas. Ali está marcando. Que foi, deixa eu ver o valor do pai. Foi R$21,00. Nessa marca aqui, Pif Paf, né. A salsicha para estar se fazendo o cachorro quente. Aí, da parte de doce. Eu peguei esse pacote aqui de pipoca doce da marca Gravatar. Que foi R$5,50. Aqui vem R$30. Dá certinho por tanto. Que só são R$15. Aí peguei essa velinha aqui, ó. Que custou R$2,79. Número 4, simples mesmo. Esse doce aqui da Gomets. Foi R$12,59. Vem R$30. Só vou querer mesmo R$15. Aí peguei dois pirulitos desse daqui. Foi R$3,90 cada. Cada um R$20,50. O Benjamin já abriu, já chocou aqui. Não sei nem quanto, gente. Peguei esses bolinhos. Que eu também vou estar usando nas caixinhas. Da Balduco. Peguei eles sortidos. É chocolate de morango. São cinco mesmo que eu precisar. Peguei esse que o Benjamin quer outro. Aí peguei esses dois pit stop. Um de presunto e um de pit. Que eu vou estar usando para colocar nas sacolinhas. E dois pacotes de balas sortidos. Desse aqui da marca... Martidol. Que foi R$5,29. Vem R$50. E esse daqui da Lilith. Foi R$5,90. Que vem R$50 também. É sortido. Então espero que vocês tenham gostado, gente. E o próximo vídeo vai ser... Eu mostrando... Recheando, né? As caixinhas. Música E o próximo vídeo vai ser...